Música Que o vaso seja um para o outro de fogo e de ventre E que nada no mundo se dar um vaso ao sonhar Se ninguém nos faz a vida se abrir debaixo da ponte Que ninguém prefira amar na vida dos muros Que querendo sobre a vida merece o horizonte Que eles vivam no alto do mundo com seu direito Que eles vivam no alto do mundo com seu toi Amém. Amém. Amém.